Bom dia, saudamos a todos, eu preciso de menos um minuto para respirar, hoje já estivemos na igreja da Fazenda do Carmo, no Vila do Espírito, da Polo e do Papo, em respirar, e eu gostaria, primeiramente, bom dia, quem é? Você é um perigo, levanta a mão na nossa, bem nova, deixa eu ver a mão mais alta que vai cá, eita, que legal, eu quero contar uma história para vocês, existia um, uma mãe, que o sonho dela, era ter um bebê, quando você me tem um irmãozinho, levanta a mão, me tem um irmãozinho, ou foi irmãozinho, Agora, levanta a mão, quem é filho único, levanta a mão, deixa eu perguntar para aquele filho único, você gostaria de ter um irmãozinho? Sim? Sim ou não? Sim! Levanta a mão, peraí, o corpo do outro, o curso é alto, tinha uma mãe, há muito tempo atrás, que o sonho dela era ter um bebê, Mas a Bíblia diz, que a barriguinha dela, o ventre dela era serrado, ela não tinha condições de terreno, um bebê, e depois de muito tempo, ela veio visitar a igreja, ela chegou na igreja, se ajoelhou, e a morava percolosamente, pedindo a Deus, por quê? Um bebê, um bebê, um bebê, um bebê, e o pastor, na época, chamado Eli, olhou para ela, e ela havia esvelhada, custeada, chegou para ela assim, ó mulher, o que você quer? Ela falou, olha, eu estou com o coração, o quê? Apertado, triste, eu quero muito o quê? Perum? Perum o quê? Bebê, e ele falou, pode ir para casa, que você vai ter o quê? Um bebê, sabe o que que aconteceu? Meses depois, ela sentiu que ela tinha o quê? Um bebê, não era reconhecido, e daqui a pouco, aquele bebê, o que que aconteceu? Nasceu, sabe que irmão colocaram o bebê? Sabe o nome? Qual é o nome? Isso, tem o Samuel aqui, não? É o Samuel? Opa, tá melhor, tá melhor, esse daqui é Samuel, é o bebê do Samuel, filho da promessa, e ela falou, nossa, esse filho eu vou dedicar a quem? A Deus, e hoje você, que um dia também foi dedicado ao Senhor, vai presenciar este momento muito especial, que é da dedicação de uma criança. E eu gostaria de convidar aqui, primeiramente a secretária, a secretária associada, isso, por favor. Eu gostaria de convidar aqui, o papai e a mamãe, é o Franklin, Novo, Titi e Ismael e Rafael, estão trazendo a pequena Taixa, Taixa, Vitória, Rafael. Que coisa linda, olha lá, querida, tudo bom? Aqui, olha, vamos mostrar para eles aqui, olha, olha que coisa linda. Hoje, o papai e o papai e a mamãe está trazendo a sua bebê para apresentar a quem? Para quem? Primeira vez para quem? Deus. E depois também para quem? Para cada um de nós. O meu conceito, neste momento, é para o papai e a mamãe. Tansito. Isso, por favor. Tansito. Lítio. Lítio. Isso, para mim, aqui à frente também, por favor. Isso. Taixa. A Taixa, hoje, queridos, ela não tem noção ainda do certo e do... Ela não tem compreensão de andar os caminhos certos ou o que está com errado. Hoje, a Taixa depende exclusivamente de quem? Do papai, da mamãe, dos padrinhos, do titio, da titia. Hoje, ela depende de todas as tarefas que ela precisa fazer. Depende também, sabe de quem? Dos titios e titias espirituais, que estão aqui, olha. Vou dizer para vocês, olha. Estão aqui, olha. Todos estes aqui. Daqui a pouco, ela vai começar a crescer, a chegar aos 1, 6 anos. E aí, nós temos um departamento importante dessa igreja, dos abertureiros, que vão acolher. Ela vai crescer, daqui a pouco, quem vai acolher? Os desdravadores? A igreja cuida dos seus. E hoje, mais do que nunca, vocês estão apresentando a Taixa diante dos regros de Jesus. Eu quero convidar os anciãos da igreja, deste momento, presentes. Vem, mas assim, os presentes. Querido Pai, inimigo de Deus, A pequena Taixa está neste momento em teus braços. A recebem em seus braços, ó Pai. Pedimos por santa obraza do Teu Espírito, para o papai e a mamãe, para poder educar a Taixa dos caminhos do Senhor. Dedicamos a Taixa, neste momento, Senhor. Ela vai estar crescendo, em estrutura, em conhecimento, mas acima de tudo, ela possa crescer em sabedoria, de conhecimento de Ti. Nós colocamos neste momento com as santas mãos, ó Pai. Derrama Teu Espírito sobre nós. Este é o nosso pedido e oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa o pessoal ouvir da igreja, vem. Pessoal daí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.